Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é o Ninja, e seja bem vindo a mais um vídeo do canal. Hoje, é um novo dia, então vamos jogar uma partida de Skywise. Música Mapa do bolo, muito bom. Vamos pegar esses itens, e partir por ataque. Mano, olha os cara lá. Já tô chegando. Nossa, o cara já vem com uma flechada em mim, calma. Vou descer, aqui não é seguro. Mano, só tô esperando o cara vir pra cá. Ele tá com demência, ele tá queimando a si próprio. Mas que diabos, onde está meus itens? Ah, não serve, fechou. Não. Ah, vou para outro servidor. Pelo menos tem alguém aqui, ora ora. É o cara que gosta de um versus um. É sempre ganha. Hahahaha Olha, não falei. Tudo bem eu vou, mas eu sei que vou perder. Ah, morre. Dessa vez vou com a setetinha, se é que se chama assim. Ah, começou. Chega, vamos Skywise. Sou muito ruim no PVP. Esse mapa é bugado, se não me engano. Ah, é esse mesmo. Ah, socorro. Acuda. Nossa, bugou tudo. Já sei como resolver isso. Vamos nesse mapa. Ah, que bug terrível. Vamos pegar esses itens, que o outro parece estar muito empolgado. Eu vou cair. Mas o que? Tudo bem. Ele só caiu no Void. Coisa normal. Todo mundo vai no Void, não é mesmo? Ah, não acredito que ele vai deixar eu encerrar o vídeo sozinho. Ou, então galera, esse foi o vídeo. Canal do meu amigo vai ter na descrição. Um beijo, um queijo. E até a próxima. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.